Samba de preto velho Mas que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Oi, o samba está arrimado e o que eu quero é samba Esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Obrigado.